Amado meu, veio a ti o meu clamor, não rejeite minhas súplicas, até na minha olhada. Amado meu, veio a ti o meu clamor, não rejeite minhas súplicas, até na minha olhada. Amado meu, veio a ti o meu clamor, não rejeite minhas súplicas, até na minha olhada. Amado meu, veio a ti o meu clamor, não rejeite minhas súplicas, até na minha olhada. Amado meu, veio a ti o meu clamor, não rejeite minhas súplicas. Amado meu, veio a ti o meu clamor, não rejeite minhas súplicas. Amado meu, veio a ti o meu clamor, não rejeite minhas súplicas. Amado meu, veio a ti o meu clamor, não rejeite minhas súplicas. Amado meu, veio a ti o meu clamor, não rejeite minhas súplicas. Amado meu, veio a ti o meu clamor, não rejeite minhas súplicas. Amado meu, veio a ti o meu clamor, não rejeite minhas súplicas. Amado meu, veio a ti o meu clamor. Amado meu, sei o meu som de te mais. Amado meu, amigo. Amado meu, amigo. Obrigado.